Na Fagona Um malandro que só canta com harmonia Quando está metido em samba de anilia Rafa tuque assim, no seu tamborim Como os meus inimigos, é tanto parceiro E grita negrada, entra a batucada Que de samba na Fagona tem doutor agora Na Fagona, na Fagona Tem o samba que solta a gente leona Na Fagona, na Fagona Tem o samba que solta a gente leona Na Fagona, tem o samba que solta a gente leona Na Fagona, na Fagona Tem o samba que solta a gente leona Na Fagona tem escola para o samba Quem não passa pela escola não é famba Na Fagona tem, eu gerei também Tem a fumba, tem mandinga e candomblé Gente da Fagona, gente da Fagona Gente da Fagona, só na cinturona É por isso que lá não nasce mulher de escola Na Fagona, na Fagona Tem o samba que solta a gente leona Na Fagona, na Fagona Tem o samba que solta a gente leona Tem o samba que solta a gente leona